0.0 Via para uma serpena, 1.03 Direito a 9 horas, 10 milhas Bem-vindo Florentin, como é que está a sensação de treinar um time no Brasil, vir para o Brasil e você já está ansioso para começar os treinamentos, já conhecer o elenco todo? Muito obrigado pela bem-vindo, realmente estamos muito orgulhosos, muito contentos de estar neste lugar tão importante em um futebol de elite a nível mundial, realmente estamos com muitas ganas de poder começar os trabalhos e de que podamos conhecê-lo também aos jogadores Ele está muito feliz de estar no Brasil, porque o Brasil é elite de futebol mundial e muito feliz de estar aqui em Recife e na instituição do Esporte Clube do Recife E você já chega hoje com um jogo, como é que está a sensação, como é que está a expectativa de acompanhar o time de perto, conhecer os jogadores de perto? É assim, chegamos justo no dia da competência, o que queremos é que hoje ganhe o Esporte Clube do Recife, um partido muito importante para ambos os equipos Mas nós temos a necessidade de sumar a três hoje, que é uma obrigação, então vamos tratar também de estar aí perto dos jogadores, do treinador que vai estar dirigindo, dar o nosso apoio desde as gradas A expectativa é de ganhar os três pontos, vai torcer por isso e que vai ficar hoje, vai saudar os jogadores, cumprimentar e vai também tentar conversar com o treinador, com o nosso Severo E vai ficar desde as cadeiras torcendo muito, vibrando para que o Esporte ganhe o jogo E você tem algum recado para a torcida rubro-negra? Que nós venimos com muitas ganas de querer ajudar a instituição e queremos ter uma racha importante de partidos em quanto a vitórias E para isso precisamos da hinchada, precisamos do apoio de toda a gente, que creem, que confiem no que vamos estar realizando com os jogadores Que confiem também nos jogadores, que com o apoio deles vamos conseguir coisas importantes Ele, a comissão técnica, vem para cá com muita, muita vontade de fazer um trabalho excelente dentro do Esporte Clube do Recife E tentar, rápido, entre as partidas aí, ganhar o maior número de pontos possíveis Que necessita muito do apoio, apesar da pandemia, mas precisa muito do apoio da torcida Que a torcida apoia sempre ele, a comissão técnica e os jogadores E até a próxima! Amém! Amém! Amém!